o pessoal do canal do avião estamos mais uma vez aqui no aeroporto de sorocaba gravando para vocês mais um vídeo aqui no aeroporto da nossa cidade tem um turbo aéreo e submotor os taxa aéreos aqui, os taxa aéreos aqui, pousam e decolam constantemente aqui na cidade de sorocaba muito vento pessoal acaba tremendo a nossa gravação, mas muito vento mesmo mas eu creio que a qualidade do vídeo vai compensar o balanço da câmera do vento bate, não dá para segurar a câmera, até a voz fica, às vezes não dá para entender o que eu falo mas por causa do vento mesmo, você consegue perceber, a gente está em uma altura aqui pessoal o terraço de minha casa, acho que um pouco mais de 7 metros de altura um pouco mais de 7 metros de altura eu acho um pouco mais que isso, não sei quanto, mas eu sei que é um pouco mais que isso, a gente está um pouco mais alto que eu posso até o vento não muda bom, fica por aqui então pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, valeu tchau 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 tchau